Deus te trouxe aqui nessa noite pra dizer isso pra você Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado Você não vai desistir no meio do caminho Você não vai retroceder Você não vai parar Feche os seus olhos Talvez essa foi a última porta que você entrou Mas Deus tem esperança pra você aqui hoje Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado Ah, você vai chegar Não abandone o barco Pois esse seu deserto Vai servir de testemunho Para levantar alguém Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar Os sonhos de alguém De novo Deus do céu Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Ah, você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus Eu sou Jesus Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado Não abandone o barco E você vai chegar do outro lado E você vai chegar do outro lado Você não vai parar 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 Eu sou Jesus O Nazareno E já dei ordem Pra calmar o mar Você não vai parar Ah, você não vai parar Você não vai parar Ah, você não vai parar Ah, você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Ah, você não vai parar Eu sou Jesus Meu Deus Tá forte demais Eu sou Jesus O Nazareno E já dei ordem Pra calmar o mar Você não vai parar A igreja Você não vai parar Levante as mãos e profetiza Você não vai parar Pois a ordem é chegando Você não vai parar Canta! Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e Jardim Você não vai parar Deus é contigo Ele está no seu barco Pode acreditar A vitória já é sua Quem acredita nisso glorifica Exalte o nome do Deus Todo-Poderoso Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus